Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Mas antes de mais nada, eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta Leão e eu ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Bom, eu quero começar aqui esse nosso vídeo respondendo o seguinte, né? Teve um seguidor, um pessoal que assistiu o vídeo, que falou assim, não precisa de inversor nenhum. Aonde que ele falou isso? Ele falou isso no vídeo onde eu falo que pra você ligar um motor trifásico na rede monofásica, você vai ter que usar um inversor de frequência. Existem algumas práticas aí sobre como colocar um capacitor e tal, mas tá errado, né? E, de vez em quando, aparece um Zé Faísca aí pra falar nos vídeos, né? Então, olha, Carlos, desculpa, mas você tá errado, tá bom? Precisa sim do inversor. Você quer fazer do jeito certo, quer se transformar no eletricista fora do padrão? Então, sim, você tem que usar o inversor com certeza. Bom, vamos lá, né? Vamos falar, vamos responder algumas perguntas importantes aqui. O Maurício falou o seguinte, posso ligar um inversor de frequência no motor monofásico? Um inversor de frequência no motor monofásico. Então, a resposta é não, tá bom? Porque, na verdade, você não tem um inversor de frequência para motores monofásicos, de fato, né? Ou, pelo menos, eu desconheço, assim, um inversor de frequência, de fato. Eu tenho, assim, motores monofásicos com controladores, como, por exemplo, um portão automático de uma residência, aí tem um controlador eletrônico lá que faz o acionamento dele, mas ele não é, de fato, um inversor de frequência. Ele não faz o contor de velocidade e assim por diante, tá bom? Então, o inversor de frequência, não. Sim, motor trifásico, tá bom? O Obras Civil, mestre de obras, falou, primeira vez que eu vejo você fora do estúdio. Sacanagem, meu. Tem vários vídeos nossos aqui fora do estúdio, pô. Confesso que tem muito mais aqui dentro do estúdio, né? Mas tem vários nossos, vídeos nossos que são na obra e assim por diante, tá? Então, dá uma maratonada aí nos nossos conteúdos, tá? O Reinaldo mandou-me uma pergunta bem interessante. Falou o seguinte, Olá, Everton, tudo bem com você? Adorei essa ideia. Estou pensando em fazer no meu apartamento de aluguel de temporada. Ele falou que adorou a ideia, eu esqueci de pegar aqui. Mas é no vídeo onde eu mostro como colocar um interruptor a cartão, a cartão, sabe? Igual de hotel, um interruptor a cartão para acionar ali a iluminação, tomadas dentro de um incômodo, tá? Ou de uma residência, ou de um quarto de hotel e assim por diante. Aí ele falou, Adorei essa ideia de usar o interruptor a cartão. E estou pensando em fazer no meu apartamento de aluguel de temporada. Ele deve ter um AirBnB, né? Minha pergunta é, posso fazer isso para os meus ares condicionados? Ares condicionados. Eu sou péssimo em português, né? Olha só, eu acho que é assim que se escreve, né? No plural, ares condicionados. Legal, hein? Vamos lá. Geralmente, acidentalmente, os meus óculos pedidos acabam sem querer ou perceber acionando as teclas de programação do timer, de ligar os mesmos, ou seja, o ar-condicionado. E às vezes, quando eu chego no apartamento, os ares estão ligados. O que fazer para controlar o desligamento automático através de um cartão para desligar apenas a rede elétrica dos ares? Desagradeço pelo conteúdo. Bom, Reinaldo, olha a questão que é interessante, né? Primeiro, eu posso sim colocar um interruptor a cartão no ar-condicionado. Mas você lembra que a corrente nominal do contato do interruptor a cartão é no máximo 10 amperes, né? E aí você vai ter que, óbvio, ver o fabricante. O que eu estou levando em consideração é aquele da linha Orion da Schneider. Bom, aí eu preciso entender que eu vou colocar nesse interruptor a cartão um relê, sabe? Tipo um computador monopular, eu vou pôr ali um relê nesse meu interruptor para que eu seccione, por sua vez, a nossa carga principal, que é o ar-condicionado, tá? Então eu teria um circuito onde eu tenho o interruptor a cartão acionando um contator ou um contator monopular ali, né? Um relê. E esse relê, por sua vez, acionando os circuitos do ar-condicionado, que é uma potência um pouco maior, tá? Então só esse detalhe importante aí, tá bom? Isso vai ajudar você a economizar energia elétrica e, respectivamente, dinheiro, né? Mas é isso, dá para fazer assim. Professor, como sempre, seus vídeos são super didáticos. Uma pergunta, ao invés do sinaleiro, eu posso utilizar um multímetro digital para aferir a polarização? Obrigado. Ele perguntou isso no vídeo onde a gente mostra como identificar as pontas do motor trifásico, né? E ele perguntou, é, então, ao invés de sinaleiro, posso usar um multímetro? Com certeza. A gente coloca ali o sinaleiro, né? Como um ponto de medição, identificação, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, eu estou ali fazendo a injeção de tensão elétrica e aí eu já vejo na hora acendendo o sinaleiro ou não. Então fica rápido, né? Mas eu poderia deixar também o multímetro? Poderia também. Então eu posso identificar com o multímetro também. O Lopes, Alencar Lopes. O eletricista, 3285, falou o seguinte. Sou o eletricista industrial, mas se não tivesse curso, eu iria fazer com o Everton. Muito preparado, tem uma ótima didática, tem uma didática excelente, um grande engenheiro eletricista, recomendo. Você que quer aprender, siga ele e faça os seus cursos para se tornar um profissional da área. Ô, eletricista, mas você tinha que fazer um curso nosso também, né? A gente tem NR10, a gente tem a comunidade eletricista classe A. Como é que você fala para os outros fazerem, mas você mesmo não faz? Tem que ser ao contrário, você tem que fazer, aí depois você recomenda a gente, né? Bom, Leões, é o seguinte, olha só. Eu queria fazer esse vídeo aqui exatamente para tirar algumas dúvidas importantes a respeito dos nossos últimos vídeos, mas especialmente para trazer para vocês aí alguns alertas, alguns despertarem aí, porque se você parar para analisar, existem alguns pontos nesse vídeo que fala bastante sobre vocês e sobre mim e sobre nós, né? Então, por exemplo, não precisa de inversor nenhum. Eu preciso ser um, me tornar um eletricista fora do padrão, preciso ser um eletricista reconhecido, profissional mesmo, assim, um cara que sabe fazer, um eletricista classe A. Então eu posso assumir que fazer errado é certo, tá bom? Entendeu? Uma redundância aí, né? Outra coisa, algumas coisas técnicas, perguntas inteligentes igual a do Reinaldo aqui. Então, bacana, Reinaldo. Obrigado por compartilhar com a gente essa pergunta que ajudou a gente a crescer juntos aqui. Eu queria saber de você. Qual o conteúdo que você quer ver no nosso próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho